Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva. Se ainda não é inscrito, sonhar com cama vazia. Se você sonhou com cama vazia, o qual você notou que não é muito familiar, saiba que isso é um sinal de que você será visitado por um amigo ou até mesmo uma amiga distante. Sonhar que a sua cama está ao ar livre, isso significa que provavelmente você fará um bom negócio. Sonhar que você está colocando lençóis limpos e você colocou lençóis limpos de qualquer tipo de cor, isso significa que você está prestes a passar ou identificou isso em seu mundo, um momento muito próspero com relação a dinheiro. Porém, e você colocou ou avistou alguém colocar lençóis, lençóis amassados, bagunçados, isso é um sinal de aborrecimentos com relação a relacionamento.